Bom, estou um pouco nervoso, estou falando baixo até para a galera que não saber É o seguinte, estou gravando esse vídeo, eu vou postar no canal dela um vídeo em homenagem Um vídeo parabenizando, esse vídeo que vocês estão vendo é isso Estou aproveitando toda a estrutura dela aqui, ring light, tudo Para poder gravar esse vídeo em forma de homenagem Vou chorar porque eu sou muito chorão, já estou aqui quase chorando Mas é o seguinte, estou aqui para dizer o quão especial essa menina é O quanto ela mudou minha vida, o quanto ela é importante para mim Já estou chorando cara, é foda Mas estou gravando isso principalmente para todo mundo ver mais do que já foi visto De que cara, que fortaleza que é você Edna Que fortaleza amor Eu sou muito grato por ter você do meu lado, eu sou muito grato por ser seu marido Eu sou muito grato por você no primeiro beijo Ter aceitado namorar com o Zé Roel igual eu E sou grato pela história que a gente está construindo, por tudo que a gente fez até hoje Estou aqui para te parabenizar, para te desejar um feliz aniversário É seu dia, seu dia mais especial O dia que você espera o ano todo E em forma de surpresa, não foi nada planejado, eu simplesmente pensei agora do nada em fazer isso Então estou aqui para mostrar para a galera que segue, a galera que curte o seu trabalho amor Que eu te amo Que você é a mulher da minha vida, que você é tudo para mim E o que eu puder fazer na minha vida para ter você do meu lado, eu vou fazer Galera que segue ela aí, vocês sabem o quanto ela fala de mim E sabem assim, um pouquinho do que ela fala, um pouquinho do que ela diz no Instagram O que ela diz aqui Cara, eu sou apaixonado por ela Sou louco, sou apaixonado, sou vedrado E eu estou aqui para desejar muitas felicidades, muito amor e paz para ela Muito carinho, muita saúde, eu estou gravando isso na metade de novembro, cara Hoje é dia 15 de novembro, o aniversário dela é 1º de dezembro E eu estou gravando isso simplesmente com uma homenagem Para dizer que nunca no mundo, amor, eu encontraria alguém tão especial quanto você Obrigado por ser minha esposa Obrigado por ser uma filha foda que você é para sua mãe Por ser a queridinha da família inteira Por ser... Cara, você é a luz na vida de todo mundo Muito obrigado mesmo por ter me escolhido, por ter me aceitado Por estar todos os dias aceitando meus defeitos Me ajudando cada dia a me regenerar Obrigado por todo dia ser minha fortaleza Eu te amo Eu quero tudo de bom para você Eu quero tudo de bom para a sua vida É aquele nosso lema A gente vai estar junto para sempre Para sempre juntos Eu te amo demais Feliz aniversário, meus parabéns Você é a mulher mais importante desse mundo Eu te amo, princesa Eu te amo, princesa Cara, queria muito dizer aqui Isso é uma surpresa, né? Toda hora eu estou falando isso Mas dizer o quanto ela é especial Dizer o quanto a Dina Sobral Para quem não conhece Para quem não sabe Ela odeia Edinar Sobral É o nome dela Tanto que está aqui Nossa, aqui eu também Aqui, ó Edinar Dizer o quanto essa menina É luz na vida das pessoas É... Assim, eu não tenho mais palavras Às vezes eu... Para ir me expressar com ela Eu não sei mais o que dizer Não tenho Acho que eu te amo É muito pouco para dizer O que eu sinto por ela É... Eu estou gravando Um vídeo simples É uma... Eu estou cheio de vergonha É uma parada muito... Muito simbólica Mas mais uma surpresa Para a galera ver Que... Cara, eu estou aqui Para falar de tudo também Assim, o casamento Não é um mar de rosas Para ninguém Mas, gente, valoriza Olha, valoriza a tua mulher, mano Faz de tudo por ela, cara Faz de tudo por ela A mulher que compra o teu barulho Que está do teu lado Que... Sabe que o teu plano Vai dar merda Mas que, mano Vai estar junto contigo, sabe? Mano, compra o barulho Da tua esposa Respeita a tua mulher, mano Sabe? Eu não... A gente está cansado De ver coisa aí Contra a mulher Eu era um cara Muito, muito, muito machista E ela veio me mostrar A ideologia dela E a gente bate de frente Direto quanto a isso Mas são simplesmente opiniões É... Cara Valoriza a tua mulher, mano A mulher É... É tudo na nossa vida, mano É tudo na vida do homem A mulher sempre mais fortaleza Que o homem A mulher mais inteligente Que o homem Homem, valoriza Valoriza a tua mulher, mano Faz de tudo por ela Sabe? Quem está do teu lado Valoriza quem está do teu lado Bicho Quem... Pô, quem Quando você estiver passando mal Vai acordar de madrugada Vai te dar remédio Vai acordar pra ir com você no posto Vai acordar pra você Pra ir com você no hospital Cara, valoriza 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 Eu tenho uma mulher assim, cara Que... É... Todo mundo comenta Que a gente é casal 20 Às vezes as pessoas nem sabem Que a gente passa dentro de casa E a gente já passou maus picados A gente já passou Pô, vários perrengues, sabe? Mas que todo casamento tem E que com a gente Não ia ser diferente Cara, valoriza Valoriza a tua mulher Amor Obrigado, cara Obrigado de verdade Por ser quem você é Por cuidar de mim Por ser minha esposa Por me valorizar Por me agradecer Com meus momentos difíceis E você tá lá Pra me dar palavras de apoio De verdade Não é um videozinho clichê Bicho O que você faz na minha vida O que você mudou na minha vida Não tem noção Sou muito grato a você por isso Eu tô gravando esse vídeo Justamente por isso Pra te dizer Pra te mostrar Aí, ó Pro Brasil inteiro aí Pra quantidade de seguidor Que você tem aí, bicho Pra te mostrar que eu te amo Que você é o amor da minha vida Que eu vou fazer tudo Que você quiser Tudo que eu puder Pra te ver feliz Minha meta de vida É estar feliz do teu lado Pra gente construir Nessa casinha Ter tudo do jeito Que a gente sempre sonhou E fazer uma porrada De vídeo aí pro YouTube Da gente fazendo Nossa casa E decorando ela Eu te amo, amor Você é tudo pra mim Você é minha fortaleza Você é meu chão É minha base Ao mesmo tempo É meu teto É meu tudo, cara Você é tudo Eu te amo Te amo muito, amor Gente, segue lá no meu Instagram Valeu Dá essa moral aí No meu Instagram Segue lá no No meu canal do YouTube também Eu quero ficar blogueirinho Igual a Diança Abraão Tchau Tchau Tchau